Olá gente, boa noite. O vídeo de hoje é enigma, uau. É o enigma uau, enigma é diferente. Foi um enigma, é um sinal que foi detectado no espaço de 72 segundos, o G e o L, e vou estar falando a respeito disso, se você quiser inscrito no canal, se inscreva no canal já, deixe seu joinha aí, sua curtida, seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ed Sentes, foi uma universidade que trabalhou nisso, Universidade Sentes, e o Ed Rana Washington, que foi uma universidade responsável por fazer essa pesquisa, de tentar identificar um sinal, o G e o L. Eles identificaram o sinal de 72 segundos do espaço, o G e o L, um homem, identificou esse sinal. E ele fez os cálculos tudinho, que foi um sinal difícil, né, identificar o espaço, um sinal de 72 segundos, né, quem está aqui é da terra. Mas ele, esse tal homem, o G e o Emerson, ele conseguiu identificar esse sinal, né, obtendo sucesso, esportamente, né, o sinal vindo do espaço. E escreveu lá, o álbum, entendeu, o psicoanismo, que ele escreveu assim, o álbum, e tem alguns cálculos dos números, desse sinal, várias coisas. Mas o que implicou a expressão foi o que ele escreveu na escrita, quando ele justificou. O álbum, como fosse assim, o sinal de 72 segundos, fosse um tipo de mensagem, do espaço pra terra. O álbum, como fosse assim, o álbum, ou um ser do espaço, tentando se comunicar, ou um sinal de espaço mesmo, tentando se comunicar com a terra. Só ficou intrigante, porque o álbum, em 72 segundos, tinha uma comunicação. Mas foi só uma vez que eu obtei essa comunicação, e ainda mais, né, que esse tal, o G e o Emerson, ele conseguiu, né, outro sinal do espaço, nem ter outros acontecimentos, né, e ter outras decisões. Só isso que ele conseguiu. Mostrou até a parte disso aqui, ó. Já pensei em ver aí, no papel escrito algo, mas ninguém sabe porquê, né, porque escreveu, foi o sinal de 72 segundos, para mim foi uma mensagem, né, e foi enviado no espaço, não se sabe porquê, né, mas foi o que o homem escreveu lá, Então, quem identificou, quem tentou codificar a mensagem de 72 segundos, escreveu isso na margem do papel, né, essa palavra, está mostrando até esse detalhe para vocês aqui. Ele não esperava a conseguir identificar o sinal do espaço, pelo menos em 72 segundos, né, que é bastante seguro. E aí, passando esse detalhe para vocês, ele sente, ele errando, eu mostro, quer dizer, não pôr aqui no Brasil, que aconteceu isso. Bem, já passando o detalhe, eu estou mostrando outras fotos do sinal, 62 segundos, e outros cálculos de números, também, que apareceram, né, no identificação do sinal, 62 segundos, foi vários fatos, foi o que levou o alto, que levou a contar de segundos, outras numerações também, vindo do espaço, tá? Aí, eu estou passando a foto para vocês aí, ó, como vocês veem, são todas expressas de estudos, da arma especializada, por exemplo, que fez o cálculo direitinho, que teve o trabalho de trazer isso para as pessoas, para hoje, eu estou até mostrando para vocês aí, as fotos, você vê, totalmente tudo verdadeiro, né, gente, você vê que até a NASA trabalha no espaço, né, e esse livro foi o único que conseguiu o sinal de 72 segundos do espaço, uma única pessoa na Terra que conseguiu esse sinal, você vê, e ele só conseguiu apenas uma vez, esse sinal de 72 segundos, mais nenhum, só ele que conseguiu, não é ninguém, não sei o que falar, só ele, por isso que escreveu, entre coisa que descansou o alto, o que deixou mais intrigante a sua pesquisa, tá? Aí, passando as fotos, para vocês verem, bem passando as fotos aí, é interessante esse espaço, quem gosta aí, e deixa a gente ligar, por que escrito ao, né, qual o motivo é que ele escrevesse na margem do papel, né, o que será que ele queria transmitir de margem, alguma coisa, né, até onde você sabe, nem eu não sei, né, por isso o enigma que deixou para escrever interessante, né, e deu esse dinâmico até hoje repercutido, né, e essas mais, essas fotos aí que eu te mostrei, o sinal aí, tudinho, e tudo estava ligado, a constelação, não esqueci de falar com vocês, sagitário, foi aonde, ele identificou esse sinal, da constelação sagitária, tá, porque ele identificou, esse sinal de 72 segundos, e a frase que ele escreveu, que eu mostrei até com vocês aqui, a constelação sagitária, foi da onde ele conseguiu, identificar esse sinal, de 72 segundos, tá, vou estar passando a foto para vocês, vejam a foto da constelação, mas por que ele conseguiu, nessa constelação, identificar esse sinal de 72 segundos, o que tinha lá de especial, né, que poderia fazer, e conseguir identificar, esse 72 segundos de sinal, né, será que tinha alguns seres, vivos na constelação, alguns, né, uma, uma vida, né, para essa constelação, que não vai ser visitada, ninguém sabe, né, possa ser que tenha, possa ser que não tenha, possa ser uma coincidência só, devido a, a curiosidade do Hei Mkhaki, possa ser uma coincidência, né, mas fica o fato, né, fica aí a curiosidade, que quem, tentar, né, ver esse faias, algum dia, seja eu, ou qualquer outra pessoa, eu estou falando ali, mas não sei, entendeu, alguns nunca sabem, o que a gente vai fazer no futuro, mas fica a curiosidade, saber a resposta disso, fica o ente parente, né, ensinar o baú, entendeu, desse segundo, fica entre parentes, se você gostou, se inscreva no canal, que é novo, deixe seu joinha, para fortalecer aí no vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal, para você que é novo, que é muito importante, e até o próximo vídeo, de enigmas, e fui. e não esqueça de se inscrever no canal, Obrigado.